Olá, meu nome é Cristina D'Aolio e hoje eu vou falar do filme Cadáver. Vamos conversar? Cadáver, título original The Possession of Hannah Grace, filme de 2018. Direção de Ederick Van Rogen em sua estreia como diretor. Elenco Chey Mitchell da série Pretty Little Liars e Kirby Johnson de 5.150. Gênero Terror, nacionalidade Estados Unidos. Uma ex-policial começa a trabalhar no plantão do necrotério de um hospital. Ao receber um estranho corpo de uma moça que morreu durante o ritual de um exorcismo, coisas macabras começam a acontecer. Cética, Meghan irá perceber que a morte é só o início. Mais um filme do subgênero excelente, porém desgastado por muitos longas ruins, Possessão Demoníaca. Infelizmente, mais um filme fraco, sem sentido e totalmente esquecível. Vamos por partes. Shane Mitchell se esforça no papel de uma ex-policial traumatizada, viciada em calmantes, que em reabilitação consegue um emprego em um necrotério. Um excelente trabalho para alguém em depressão, não é mesmo? A atriz, embora possua limitações, consegue nos entregar um personagem sério e humano. Kirby Johnson é muito conhecida no meio da dança e é também ginasta e contorcionista, o que fica muito evidente no trabalho de expressão corporal. Já no trabalho de expressão facial, a sua personagem Hannah Grace é muito exagerada. O demônio aqui neste longa só fala no momento do exorcismo e mesmo assim muito pouco. Quando em ataque no necrotério, ele é mudo, o que pode tornar a experiência um pouco chata de acompanhar. A fotografia do filme é fria, tanto nos momentos pessoais da personagem Megan, quanto no cinza azulado do necrotério. Antes de cada jump scare, ou a sonoplastia ou a iluminação nos avisa o que vai acontecer. Ou seja, eu não levei um susto sequer neste filme. Mas Cris, este filme dá medo? Olha, se você for novato no gênero e este é o seu primeiro filme de terror no estilo possessão, pode ser que até assuste um pouco. Mas, se você for calejado como a tia Ki, só irá dar mais tédio mesmo. O cadáver bebe na fonte de filmes como A Autópsia, Renascida do Inferno e Elhazer. Sim, Elhazer, pois o cadáver mata com a mesma motivação que Frank e Julia matavam. Este longa violenta a nossa suspensão da descrença. Uma hora o demônio é onipotente, outra é mais fraco que uma mosca. Sua força só se mostra quando convém ao roteiro. Outra coisa, o que esse demônio quer? Por que permanecer num corpo já morto? De morto já basta ele, não é mesmo? Cadáver não se aprofunda na história de Hannah Grace e não nos traz um terror consistente. É apenas mais uma obra água de chuchu com todos os clichês do gênero. Protagonista traumatizada, personagens ingênuos, piadas bobinhas. Eu vou te contar que tem um personagem que a gente não pode nem chamar de ingênuo, e sim de burro mesmo. Enfim, se quer um filme para assustar, Cadáver não irá funcionar. É melhor assistir aos clássicos do gênero como O Exorcista ou então ao excelente O Exorcismo de Emily Rose. O terror, no longa de Jaderick Van Hoosjen, está mais morto do que os corpos na geladeira do necrotério. Então é isso. Se você já assistiu Cadáver, deixe aqui seu comentário, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus